Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 12, versículo 13 a 21. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus, Mestre, diz ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu, Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes, Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola, a terra de um homem rico deu uma grande colheta. Ele pensava consigo mesmo, O que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheta. Então resolveu, Já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo, Meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse, Louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem a junta tesouros para si mesmo. Mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.